A reta está abandonada, simplesmente. Você pode entrar à vontade? Não sei como já levaram até o Arthur falando aqui, viu? Sala de vacinar, pode entrar à vontade. Pode entrar aqui, o povo tá aí fora, pode ficar à vontade. Olha só, como é que pode, gente, por amor de Deus? Como é que pode isso, hein? Aí quando a gente diz que Pedro Velho não, que tá abandonado, o povo diz não, tá não. Tá não, né? Desse jeito. Vamos lá, qualquer sala. Eita, quem quiser levar uma portada lá, porque tá aberto. Olha só. Meu Deus do céu, o que é isso, hein? Ainda quero dizer que Pedro Velho tá numa boa. Tá não, viu, filha? Tá não. Fique à vontade pra vir. E você entra e sai, viu, à vontade. Olha o lixo. Olha o nojo que tá isso aqui.